Bom dia e a paz do Senhor, pra você que acordou cedo, tá acompanhando aqui a oração online, pra você que tá aqui, muito bom dia, que Deus te abençoe nesse dia, eu queria começar com uma oração. Senhor, meu Deus, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor nos permitiu acordar, levantar, estar aqui na tua casa, e nós sabemos que esse é o dia dedicado a ti, e nós sabemos que nesse dia o Senhor também preparou bênçãos pra nós, o Senhor preparou uma palavra pra nós, nós queremos te pedir que o nosso coração se abra pra tua palavra, pra receber de ti aquilo que o Senhor preparou pra nós, e que nós possamos ser abençoados através da palavra, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você dois textos bíblicos, um em Marcos e um em João, você já pode deixar o seu dedinho aí marcando, a Bíblia é em Marcos, nós vamos ler o capítulo 10, e em João nós vamos ler o capítulo 5, não todo, três versículos apenas de cada capítulo. Marcos 10, a gente vai ler o 20 até o 22, e em João 5, nós vamos ler o versículo 5 até o 7. Marcos 10, versículo 20, diz assim, Agora nós vamos para João 5. Os versículos 5 até o 7, diz assim a palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa semana, quando eu orei e pedi a Deus uma palavra para trazer nesta manhã, Deus falou muito comigo sobre encontros de amor que Jesus teve com pessoas, enquanto ele andou aqui pela terra, né? E esses dois trechos, esses dois textos que nós lemos da Bíblia, relatam dois encontros de amor que Jesus teve. No primeiro, ele encontra-se com um jovem religioso, ou melhor, esse jovem chega até ele, um jovem rico, bem-sucedido, entendedor da palavra, se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e o ama. Jesus vê que por trás daquela aparência de santidade, aquela aparência de perfeição que aquele rapaz tinha, faltava nele uma coisa essencial, mas Jesus o ama, mesmo assim. Na segunda história, talvez você conheça também, Jesus vai até Jerusalém, né? Num local onde havia uma multidão de pessoas doentes, tanque de Bethesda, mas um homem específico no meio daquela multidão chama a atenção de Jesus. Era um homem que já estava enfermo há 38 anos. E Jesus, sabendo da história daquele homem, se aproxima dele com uma oferta de amor. Jesus pergunta, você quer ficar curado? E a resposta daquele homem é um tanto inusitada. Ele diz, mas senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Nem foi isso que Jesus perguntou, mas essa era uma amargura que ele carregava no seu coração. Naquela hora ele colocou isso de forma muito espontânea para fora. E o paralelo que eu vejo entre essas duas histórias é o de que, às vezes, nós somos aqueles que construímos barreiras, muros em volta de nós e impedimos que o amor de Cristo nos alcance. Que barreiras são essas? No caso do jovem rico, por exemplo, a barreira do orgulho. O orgulho de achar que ele já era bom o suficiente. Aquele jovem olhava para si e não enxergava problema nenhum. Ele sabia que ele cumpria os mandamentos, ele julgava viver uma vida piedosa. Tudo certo. Talvez ele tenha feito aquela pergunta para Jesus só para confirmar o que ele já sabia, que ele já estava com o pé e meio no céu. Mas Jesus enxergou algo que ele próprio não conseguia enxergar. Essa barreira, esse muro. E havia uma segunda barreira que ele havia construído. O fato de ele estar muito apegado às coisas terrenas, às suas posses, ao que ele tinha aqui na terra. O céu era até interessante, ele se interessava pelo céu, queria saber como chegar lá, mas naquele momento da vida dele não era verdadeiramente a sua prioridade. Senão ele teria aceitado a proposta de Jesus. E quantas pessoas deixam de aceitar o amor de Deus por esses dois motivos? O orgulho em algumas pessoas faz com que elas não sejam nem capazes de admitir que são pecadoras, que são necessitadas da graça de Jesus. Só porque elas talvez se esforçam para levar uma vida piedosa, o famoso gente boa. Poxa, mas aquela pessoa é tão gente boa, faz tudo tão certinho. Só que as obras não são suficientes para levar ninguém para o céu. As boas obras vão se tornando cada vez mais presentes na vida daqueles que andam com Deus e que permitem que Deus transforme o seu caráter, mas perfeito mesmo aqui na terra a gente não vai ser. E por isso as boas obras não podem nos redimir. E a outra coisa são as pessoas que rejeitam o amor de Deus porque tem coisas aqui na terra que interessam mais do que o céu. O céu deve ser legal, eu quero ir para lá, mas se para isso eu tiver que abrir mão disso ou daquilo, deixa para lá. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico. E na história do paralítico, eu vejo ainda duas barreiras, dois outros muros que ele levanta. A primeira barreira é a da autocomiseração, de se sentir o coitadinho, de não ser capaz de entender que Jesus não precisa que outras pessoas o amem para Jesus poder amá-lo. Achar, quando a gente acha que a nossa vida está estragada demais, que não dá mais para consertar, que o pecado é grande demais, ou são tantos pecados que Jesus não tem mais como perdoar. Esse sentimento de autocomiseração, de que eu sou o coitadinho, que eu sou ruim demais, que é talvez o outro lado da moeda do orgulho. Não é sobre nós. Não é sobre o tanto que a gente já fez bobagem. Não é sobre o tanto que a gente já foi rejeitado. É sobre o tamanho da graça. Da graça de Deus. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O poder de Jesus, ele não está limitado pela minha história ou pela tua história. Pelo que se passou na tua vida nos últimos 10 ou 20 ou 38 anos, que seja, né? Jesus está nos perguntando, e agora? Você quer ser curado? A partir de agora? Você deseja ser amado? A partir de agora? A segunda barreira na vida daquele homem paralítico era ter depositado toda a sua confiança em pessoas, né? Que ele achava que poderiam ajudá-lo. e quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele não consegue pensar em uma outra forma de ficar curado senão aquela que ele já conhece, que é ser mergulhado no tanque. Mas, para isso, ele precisava da ajuda de outras pessoas. E ninguém me ajuda aqui, Jesus. E fazendo um paralelo disso com a nossa vida, às vezes, a gente também transfere essas decepções que a gente tem com pessoas para o nosso relacionamento com Deus. Ou a gente coloca a nossa confiança toda no favor dos homens, naquilo que os homens podem fazer por nós e esquece que Deus tem inúmeras formas de nos abençoar. Deus não precisa da pessoa A ou B para me dar algo, para me trazer algo. Deus tem uma variedade enorme de formas de me abençoar, inclusive sem usar ninguém. Apesar, às vezes, da má vontade das pessoas comigo ou, inclusive, usando os nãos que eu recebo para me abençoar também. Então, não faça das suas decepções com pessoas uma barreira para aceitar o amor de Cristo. O teu relacionamento com Deus é algo totalmente separado do teu relacionamento com outras pessoas que, às vezes, tem um atrito aqui e outro ali e há decepções no nosso relacionamento com as pessoas. Nós também decepcionamos as pessoas, mas o nosso relacionamento com Deus é totalmente a parte disso. E, para concluir, eu queria ainda ler mais outros dois encontros de amor de Jesus com outras duas pessoas que souberam aceitar esse amor de Cristo. A primeira está lá em Mateus 8. a gente vai ler os versículos de 5 até o 8. E depois, você já deixa o dedinho aí em Marcos 7, que a gente vai ler também alguns versículos de Marcos 7. Então, Mateus 8, dos versículos 5 até o 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. O outro texto em Marcos 7, os versículos 24 até o 29. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Essas duas pessoas, o centurião e essa mulher cananeia, cirofenícia, ambos não israeliras, não judeus, entenderam a força do amor de Cristo de uma forma tão clara e buscaram esse amor com tanta fé que deixaram até o próprio Jesus impressionado com a atitude deles. Eles chegam até Jesus sem orgulho, sem arrogância, sabendo que não eram merecedores do amor e da misericórdia de Cristo, mas sem sentimento de autocomiseração, crendo ao mesmo tempo que o fato deles não serem merecedores não impediria Jesus de amá-los. No caso do centurião, os judeus vieram, até vieram para Jesus e intercederam por ele, mas no caso dessa mulher cananeia, os discípulos pediram para Jesus despedir ela, porque ela estava atrapalhando, estava incomodando. Só que a decisão de Jesus de nos amar, ela não passa pelo que as pessoas acham da gente ou falam da gente ou fazem com a gente. Então aquela mulher, ela responde para Jesus com muita ousadia. Em outras palavras, ela diz, eu sei que a tua prioridade agora é curar a casa de Israel, mas eu estou percebendo que tem mais. Eu estou vendo que você também ama pessoas de outras nações, que esse amor que você sente transborda para outros povos. Então eu vou ficar aqui pertinho de você, nem que seja para respingar um pouquinho dessa benção em mim, que é o que ela quer dizer com meias migalhas que caem da mesa. E Jesus fala, uau, que fé, que fé, que visão abençoada que essa mulher teve do amor de Jesus. E por isso, irmãos, inspirados nesses dois encontros de amor que Jesus teve e exemplos de fé e de confiança nesse amor, eu quero convidar você a orar nesse propósito hoje. Que Deus nos ajude a derrubar essas barreiras que às vezes a gente constrói e que nos impedem de desfrutar desse amor que Cristo nos oferece, ou talvez desfrutar desse amor na sua plenitude, que são orgulho, o sentimento de auto-comiseração, às vezes apego, muito apego as coisas terrenas, ou muita confiança nos homens em vez de confiar em Deus, experiências negativas que tivemos no relacionamento com pessoas que a gente transfere para o nosso relacionamento com Deus, que a gente possa colocar tudo isso hoje no altar de Cristo, e aprender a aceitar esse amor que Ele tem nos ofertado, cuja prova maior foi o seu sacrifício na cruz por nós. Amém? Vamos orar nesse propósito. Aleluia! Pai, nós te damos graças, Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque a Tua Bíblia, Tua Palavra, nos mostra mais uma vez o quanto Tu nos ama, Pai, e tudo o que Jesus fez vindo aqui na Terra, estando aqui, e o que Ele faz até hoje por nós, são provas de amor. E nós queremos te agradecer por esse imenso amor e te pedir que nos ajude, Pai, nos ajude a não sermos nós mesmos o empecilho, a barreira para esse amor. Porque a Tua Palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma circunstância que nós vivemos pode nos separar do Teu amor. Somente nós, com a nossa falta de fé, às vezes não acessamos esse amor que está disponível para nós, Pai. Então, eu quero te pedir que sonde os nossos corações nessa manhã e veja, Senhor, onde estão esses muros, onde estão essas barreiras, onde estão esses sentimentos que não deveriam estar no nosso coração. E nos ajude, Pai, a lançar tudo isso por terra, a destruir todas essas fortalezas, Pai, para que nós possamos andar em liberdade, em liberdade da graça, na liberdade do amor e desfrutar desse relacionamento que nós podemos desfrutar contigo. O Senhor nos comprou por um alto preço para que nós estivéssemos diante de Ti, Pai, como filhos amados que somos. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém.